Fala aí galera, fomos com o Chico Faleiro, dessa vez para hoje para vocês, muito divertido de The Crafty Dead Essa série que vocês amam pra caramba, então já vai deixando aí o seu beijo no like, beleza? E olha só gente, hoje estamos aqui para fazer uma negociação com o time inimigo Que no caso, o time inimigo é o Gui, o DC, o Cole, as pessoas E no caso, o time que a gente vai fazer uma negociação é com o Gui, né? No caso vai ter uma conversa, ele me chamou para ter uma conversa Eu não sei o que ele vai querer falar comigo, isso daí eu não tenho muita certeza Mas a gente pode falar com ele e vai querer dar algumas armas para nós Vamos ver o que ele está querendo, porque minhas armas são boas Mas pode ser que tenha mais armas Inclusive gente, eu consegui uma arma aqui que é muito interessante Que no caso, é a Flametower Problema, eu não sei mexer com essa Flametower Inclusive eu nem tenho bala para ela Eu queria perguntar para vocês se vocês sabem como faz para carregar ela, gente Que eu não faço uma ideia Certo Olha só gente, o duro que eu não sei onde está o Gui O Gui falou que ia mandar as coordenadas para mim na hora que ele quisesse conversar comigo E provavelmente vai ser daqui a pouco Pois ele está aqui perto Ai, zumbi, zumbi, zumbi Sai, sai Matei, beleza Certo Então eu vou fazer o seguinte Olha só, na hora que eu for falar com o time inimigo, eu volto aqui para vocês Beleza? E aí Gui, você queria negociar alguma coisa comigo? Então Então o que? Primeiramente, não tente nada O que é isso? Você está vendo, né? Teu amigo islâmico, você olha atrás? O que é isso? Olha só Não vem não, que isso aqui é uma versão séria Você acha que você é o único que tem alguma coisa? Ah é? Para Para O Gui, calma, calma, calma Ó, seguinte Eu quero te propor uma traição Uma traição? Vai trair seu time É porque assim Eu não tenho namorada não O seu amiguinho aí O seu amiguinho dengoso Se eu fosse desintime Ele matou o cool Ah, é sério? Matou o zumbi ali? Gostei Não é para rir não Ah, desculpa Deixa eu tirar minha máscara da Anonymous, espera aí Pronto Então, aí eu sei Eu sei que você não está muito, muito forte Então Tu queria uma arma Tipo assim, olha só Tenho uma proposta para você Te dar uma arma assim, sabe? Que tu vai te dar um privilégio bom, sabe? Olha só Uma sniperzinha, sabe? Uma alpe, assim, só de leve, sabe? Deixa eu ver Bota no chão, deixa eu ver Deixa eu ver Não Ah Eu tenho cara de Caralho na minha mão Eu tenho cara de bandido? Tem Droga Então, tipo assim Tu vai estar com ele E vocês ficam naquele hospital ali E vocês saem E eu mato ele E poupa sua vida Calma, 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 calma Você está me chamando? Você acha que eu vou tirar meu time para uma alpe? É claro que sim Vamos, vamos Eu estou brincando Você aceita? Se eu não aceitar Eu te mato, agora Ah, ah Que isso que você consegue? Ah Está mirado? Para Não Na sua cabeça Ah, ah, ah Eu não sei Um tiro Uma morte E agora? Senão não tem como te acertar a minha cabeça Então, mas olha só Ah, não Prova que essa arma mata Mata o coelho, rapidinho Ah, 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 ah Claro, né? Droga Mas olha só o tirinho dela Olha só, olha só o tirinho dela Olha Óbvio, né? Ou então se você quiser um tirinho desse aqui, ó Ó Aqui, pera aí Deixa eu pegar minha alfa aqui Não, mas eu estou usando meu cabaço de construção Então tudo bem, então Ah, você quer testar? Não, não, obrigado Então, o que você acha? Vai querer ou não? Na verdade, eu concordo Sei lá, o negócio não está ajudando muito não Eu acho que você deu essa ideia, o Gui Eu acho melhor a gente fazer uma parceria Porque a gente sempre foi me dar um abraço Você acha? Então vai querer ou não? Eu quero Eu vou querer, eu vou querer a parceria Mas De começo Você sabe que se a gente matar o Dengoso O Dengoso ele perde uma vida dele, né? Das três dele Sim, então Você vai ter um privilégio Porque você não vai estar no time dele Então você não vai estar desvantagem Deixa eu pensar Calma, você vai dar uma AWP pra mim Mais o quê? Você vai estar no meu time E tu tem Tipo Você te precisar de item Só pedir Porque eu estou meio que blotado Ô, eu tenho uma ideia Que eu posso fazer pra você matar ele Ô, Gui Hã? Eu tenho uma ideia pra você matar ele Como? Então, podia ser assim Ó, saca só Deixa eu explicar pra você Ali do lado É a nossa base Entendeu? Ah, vocês estão aqui de base? Sim, o Dengoso tá aí E no caso Você poderia Ficar naquele prédio Com uma A sua Com uma AWP sua Não sei se você tem outra E aí no caso A gente vem no estacionamento Tá vendo aí na frente? Aham, tô vendo Tô vendo E aí você pode tentar Matar ele Usando a sua AWP Enquanto eu estiver Distraindo ele Eu posso dar isso aqui Ó, saca só Vou mostrar pra você Cadê você? Fica aqui, fica aqui Fica parado que eu vou soltar Meu taser Pra você ver o que faz Não, não Não faz isso Não, ó Só que só Ele deixa meio paralisado Entendeu? E aí é bom pra Ah, sim, entendi, entendi Que ele não consegue Ele é infinito? Sim, sim Ele não Não, não Não é infinito Mas eu tenho mais bala dele E aí no caso Você vai tirando nele Enquanto nisso Entendeu? Aí você vai tirando nele E isso vai demorar Quanto tempo? Aí você saiu Depende Ah, não É rapidinho Rapidinho E aí você pode Tentar matar ele Tá bom Então, olha Só de início Então eu vou te entregar A AWP como prometido A bala dela Isso aqui é só de início Precisando Agora, tipo Tô te provando Sua vida Tô gostando Então eu tenho que pegar A bala, amigo Tô gostando, amigo Calma aí, calma aí Eu preciso tocar Uma coisa no chão Pera Pega a bala Pera aí, amigo Pera Coloquei a bala, amigo Prontinho Cadê a bala? Cadê a bala? Meu Deus do céu Recarrega a arma Mas eu não tenho nada Na boca de bala Ah, eu carreguei já Meu Deus do céu A gente tá falando De bala e comida, né? Certeza que é uma Bala da arma Ah, tá Ela parece ser bem forte mesmo Gostei, gostei Da negociação Calma aí E se eu for embora E eu for embora O que acontece? Eu vou te caçar Até a morte Tudo bem, tudo bem, Gui Mas eu acho melhor Esperar e ficar de dia, né? Você quer fazer de noite Pra ele não ver você Ah, a gente pode esperar Organiza com ele E tu me manda alguma mensagem Algum tipo de coisa Se você quiser Ainda também tem uma P90 Aqui também Opa, gostei Tô gostando Tô gostando, Gui Dá bala para o P90 Eu tenho munição dela Ela já tem É, tanto Tá recarregada já Ô, louco Tem um refrigerante aí? Eu tô com mais sede Meu Deus do céu Você não tem um cantinho Pra você encher, não? Eu tenho Só que tá vazio Meu Deus do céu Toma aqui um cheio Calma aí Tudo bem, tudo bem aqui Meu Deus do céu Quem que eu tô meliano? A mim Olha quem Ué É cago Calma Se organiza E a gente vê E você vai E me manda a mensagem Pra gente Eu vou fazer minha vingança Contra o negócio Tudo bem Atirando Atira, atira, atira Atira, atira Calma, vai Calma Caramba Eu tô sangrando Eu tô sangrando Ele tá aqui Ele tá aqui Calma, calma, calma Tô vendo ele Tô vendo ele Tô vendo ele Eu vou chegar nas costas dele Vou chegar nas costas dele Vai, vai, vai Tira, atira Tira, atira Tira, atira Matei Matei, co Eu matei ele Matou Aqui você tem que ter ele Bom Nitro Você nos ajudou Então agora Nós temos a recompensa Pra você, né Gui? Sim, sim Olha só Agora tu praticamente Traiu o seu grupo Então Você vai tocar um pouquinho Na desvantagem Mas quem você precisar Da gente A gente vai Te ajudar Porque você praticamente Você ajudou a gente Tudo bem Eu já sei o que eu quero O que você quer? Eu quero batata Me dá batata Vai, cadê? Então eu posso pegar Batata na plantação Lá dos caipeiras Eu posso trazer pra você Mas é o seguinte Ninguém pode saber Dessa nossa aliança Nossa aliança aqui É meio que escondida Porque a gente vai até Tentar te inserir Lá no grupo Lá dos caipeiras Tudo tal Mas aí é uma coisa Que a gente tem que conversar Com eles A gente tem que ver Como é que eles vão reagir Tá certo? Sim, sim Tudo bem Mas como assim Se eu for estar no time deles Vou ter que botar um chapéu De caipira também? Não 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 Você vai ter que ficar forte Igual eles Eles são fortes E a gente também É Olha, te contar não Mas a fazendia deles é boa Pra eles ficarem fortes A gente faz o que? Levanta vaca Se não levanta porco É isso mesmo? Meu Deus do céu Ai meu Deus Não, Nitro É isso aí Mas agora é o seguinte Se precisar de alguma coisa Se precisar de ajuda Pra matar alguém Fazer alguma aliança Com alguém E precisar de nossa ajuda É só pedir Que a gente tá te devendo uma agora Entendeu? Tudo bem então, migo Então gente Olha só Eu vim aqui Pra pedir uma coisa Pra vocês dois Já que vocês estão devendo Tipo, vários favor pra mim Tudo bem? É Tamo devendo Mas também não é pra explorar não Viu? Ah, tudo bem então Eu quero que vocês Matem todo mundo Três deles Pra eu ganhar o negócio Então Olha o dano, Nitro Ah, não Ué, o que que tem? Matar você então, ué Ué Não, calma Todo mundo Menos o que é gordo Então eu confio Aê Mata o com, vambora Não, gente Vai, mata o magro Calma Não, eu tô brincando, gente Olha só Eu queria Primeiramente Uma coisa Eu tô precisando de comida Vocês tem comida? Comida eu tenho Eu tenho alguns pães aqui Serve? Serve, serve Eita, nós Caramba A gente tem uma fazenda, amigo Lá na fazenda A gente tem vários pães Várias coisas pra gente comer A gente tá na fartura lá Tô gostando Calma, calma Vocês tem água, por acaso? Água eu não vou ter, amigo Água eu preciso pegar Eu tenho um cantil só, vazio Aqui, ó A gente pode ir lá buscar Tudo bem, tudo bem Deixa eu ver o que mais Ah, sim Agora que eu lembrei Eu tô precisando de uma moradia Eu tô sem casa pra morar Hum, e agora, Gui? Aí, bem que assim A gente tá morando Na casa dos caipiros Então Tu aparecer lá Eles podem te matar Mas os caipiros Não são pessoas do bem Assim Que dão um abraço, não? Ah, mas você não é da aliança deles Então Você é inimigo Quase matou a gente Quando a gente chegou lá Caramba Calma aí Vamos descer a escada aqui Pra gente buscar Nitro, 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 Nitro Lembrei O quê? Antes de a gente ir pra lá A gente tinha uma base E ela era boa Tinha uma torre de observação Tem os lugares em fã Verdade Verdade É mesmo Dá pra gente deixar você lá, Nitro Lá é uma base E lá tem várias armas Vários itens Que dá pra gente deixar até com você Ô, louco Eu tô gostando É porque, né Meio que vocês dois Deixaram eu sem casa Não sei se vocês sabem É, a gente que fez Você traiu seu grupo Então, aí que tá Tem um monte de zumbi vindo aqui, ó Ele caiu Quem caiu? Ah, o zumbi? O zumbi Ah, calma Eu vou pegar água aqui Porque, calma Eu realmente quero saber É longe? É bem longe Hum, deixa eu pensar Tem prédio em volta? E bem escondido Não tem prédio Mas tem muita casa Em volta Ah, então é uma casa no mato? O que é isso aqui? Não é uma casa É uma vila Bem, bem, tipo assim Fechada, tipo assim É, tá vendo essa cidade? Um pouco menor Só que ela, tipo Ela tá protegida E é bem camufada Ninguém sabe a locação dela Exatamente Tem uma torre também Onde dá pra você ver Tudo nessa torre, Nitro Eu tô gostando Eu tô gostando também Calma, calma Só pra mim saber uma coisa Tipo A gente não pode se matar, né? Não A gente meio que tem uma aliança Entendeu? Só que assim É aquela aliança Mais ou menos É Que tem lá aquelas coisas também Sabe? Tem seus limites Uma hora vai acabar É Por que uma hora vai acabar Vocês não gostam de mim, não? Não Até que dá Principalmente a gente pode manter Mas vamos ver o que vai acontecer, né? É Então Gui, você sabe onde é que é As coordenadas Tudo tal Sim, sim A gente tem que ir pra lá Pra lá Pra lá Pra lá E a gente continua Andando, andando, andando A gente anda mais um pouco E chega Nossa Então vamos lá Pelo amor de Deus É muito grande Então tá Vamos fazer o seguinte Olha só Na hora que a gente chegar Perto dessa base Tomara que seja confiável Essa base Mas tudo bem Na hora que a gente chegar lá perto Eu volto aqui pra vocês Então Gui Onde que é esse lugar? Gui é muito longe Pelo amor de Deus Tá quase lá Só falta mais 100 quilômetros 100 quilômetros Ah, Gui É tipo até São Paulo Tá vendo, tá vendo Tá vendo o quê? Nossa, é ali mesmo É Aonde? Aqui, ó Tá vendo não? Aqui em frente, ó Ah, aquele lugar que tem Aquela caixa d'água Exatamente Ah Que bom Eu tava pensando Que era essa torre Que eu fiquei com medo Não, a torre Tá vendo ali Tá vendo ali no meio Olha lá Tem uma torre Que vê tudo em volta Caramba Aqui então vai ser Minha nova casa agora? Sim Talvez a gente ainda Pode voltar pra cá E faz Uma aliança Sei lá Não sei como vai Precorrer aí Tudo bem Então, pera A gente praticamente Vai te dar esse lugar Pra você Ô, louco Calma Mas cadê aqui A escritura da casa? Não, a gente Não tem escritura, né, amigo? Estamos no apocalipse zumbi Você acha que a gente tem Escritura de alguma coisa? A gente invade Parece, ó Vem cá, olha Vou te apresentar Aqui era praticamente As nossas duas casas Que ficou praticamente juntas Aqui eu ficava Vem cá Deixa eu dar uma olhada Olha só Aí, tá vendo Tem uns itens aqui Se você quiser aproveitar Também tem Lanchachamas Não, mas tem muita coisa aí Ô, louco Calma, essa munição aqui Funciona, Gui? Que? Qual essa? Qual? Essa munição É porque eu tenho Lanchachamas aqui Só que eu não sei usar ele Eu preciso de uma mochilinha Como essa mochilinha? Eu preciso de uma mochila De chama E colocar esse flame Não, eu não tenho Eu não tenho um tanque Eu preciso de um tanque De mochila E flame e coisa Mas sabe aqui, olha só Aí tem aqui Outro baú Com mais coisas Mais os itens aqui Ferro Tem tudo quanto é coisa aqui Entendeu? Então eu ganhei uma casa Tipo brindada Com brinde assim ainda Sim Tem, tem muito Tá vendo aqui Dropa muito Muito loot De exército Entendeu? Ah, gostei 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 Só que Eu porém A casa de invasão Vem cá, olha só Vem cá Olha só Escondidinho Você nem viu Você nem viu Olha aqui Ó Ó Que que tem aqui Só vai Só vai Olha, tô gostando Vamos cá, ó Bem feito Entendeu? É bem sujo Né, Gui? Queria que a gente faz Esse negócio Limpinho, né? É claro A gente Olha aqui, ó Nossa Mas isso aqui não é seguro Não, Gui É seguro Calma Se você cair também, Nitro Já era, hein? É isso que eu tô falando Tá vendo? Olha só Olha a visão que você tem Tô gostando Tô começando a gostar Caramba E tipo assim Já que eu tenho uma alpe agora Se por acaso Eles chegarem Virem aqui perto Eu posso Pou Pou, 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 pou Exatamente Foi pra isso que foi feita Essa torre que eu e Gui planejou Entendeu? Só que assim Se a gente voltar algum dia Não sei como é que a gente faz, né, Gui? A gente manda ele embora Não, a gente dá uma dividida aí Que nada, pai A gente pode morar junto Eu não importo, não Então tá, então tá bom Tá bem, então Então, praticamente Toma de presente Toma pra você Toma de presente? Agora dá a escritura, vai Não tem escritura, não Ah, então é sem graça Como assim? Eu vou ganhar uma casa Tipo, eu tô roubando a casa Ah, meu Deus do céu O que você quer da escritura? Vamos fazer assim O band-aid da escritura Toma Opa Tudo bem, tudo bem Se por acaso aparecer aqui A polícia bater na minha porta Eu vou falar Aqui, ó Ele fala assim Prova que essa casa é sua Eu tomo aqui o band-aid Isso que prova que a casa é minha Aí, tudo bem, então Vai aparecer uma polícia Mas é uma polícia zumbi, amigo É, tá nóis Tomara que não apareça nenhuma polícia aqui, não Mas olha só Oi Fique esperto Porque ninguém conhece a localização desse lugar Isso aqui pode ser um refúgio também pra gente no futuro, entendeu? Entendi 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 Ok Então tudo bem Eu aceito isso aqui como um presente Aqui muito obrigado Por ter vocês Por ter me dado esse negócio aqui Mas, pessoal Olha só Esse vídeo vai ficando por aqui Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijando like Compartilha pra seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui E tchau